De fiel, o homem não chorou, muito se lamentou Pois sua alegria e glória, a arca do Senhor A desejo se passa em dois a fim Escolhido e ungido de Deus pra mim Diferente de sal e o seu início foi Representou com o peito a Deus pra mim De novo, o seu desejo ia ser partida Dessa academia, se houve festa lá Você quer ser vitorioso e morre com a vida Dessa felicidade, Deus te chamou a vida Dessa felicidade, diferente de sal e o seu início foi Dessa felicidade, Deus te chamou a vida 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 É a presença quem levanta, é a presença quem restaura É a presença quem aviva, a presença quem dá vida É a presença quem levanta o homem da cinza e do pó Tira o homem do trono e faz reinar o menor É a presença quem levanta, é a presença quem restaura É a presença quem aviva, a presença quem dá vida É a presença quem levanta o homem da cinza e do pó Tira o homem do trono e faz reinar o menor É a presença quem levanta o homem da cinza e do pó